Olá, meus amores, meu nome é Mayara e eu estou aqui para falar sobre mais uma série, dessa vez, original Netflix brasileira, O Escolhido. Antes de começarmos o vídeo, eu quero te pedir para curtir o vídeo, seguir nosso canal e, principalmente, acionar o sino para ficar por dentro de todo vídeo novo que vem chegando por aqui. Você acredita no Escolhido? Sim! Eu estou sem palavras. Assim, eu assisti O Escolhido já tem há uma semana, né? Até porque já faz tempo que ele foi lançado. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei meio sem palavras para poder descrever. Por quê? Existe muita riqueza de imagem, de qualidade, de cultura demonstrada. Mas, ao mesmo tempo, existe um conflito religioso. Se vocês perceberem logo no começo, existem certas imagens que são ligadas ao catolicismo, existem certas imagens que são ligadas ao... São ligadas ao Banda, Candomblé. Então, assim, existe toda uma mistura de religião no certo local, onde é considerado indígena. Não sei se eu estou falando alguma coisa errada, mas grande parte da Amazônia é de um povo indígena. Tanto que eles aparecem em certo ponto. Mas a impressão que eu tive desse seriado é que, apesar desse conflito de religião, o que eles tentaram mostrar em si não é uma religião específica, não é uma seita, mas sim uma forma de pensar além da que já existe. Está cometendo um erro muito grande. Aqui ninguém fica doente, doutora. Não existe negociação em uma vacinação obrigatória e emergencial do governo. Até aí eu entendo, está legal, mas acaba caindo em outros conflitos. Ou seja, a narrativa é muito boa, a fotografia é perfeita, os atores estão espetaculares. Mas eu acabei realmente me fixando mais na trama que ele desenvolve, que é religião. Ou seja, a crença de acreditar em algo superior e esse ser superior ser capaz de curar e prover a felicidade naquela região. Ou a ciência, que é feita sobre estudos, que vem evoluindo. Então, o que me prendeu mais atenção nessa série do começo ao fim é essa rixa entre crença e ciência. Essa é a nossa diferença. A ciência está sempre em dúvida. A fé tem certeza. Mas isso não quer dizer que seja uma série ruim. Não. Tem roteiro bom, tem atores espetaculares, mas estruturalmente ele não traz uma religião em si. Eu acredito que seja até de propósito, até para não ferir, assim, não entrar em desacordo em nenhuma questão mais burocrática com as religiões. Mas eu acredito que isso de não criar uma religião ficou uma coisa muito vaga e ficou muito estranho. Tirando essa parte de religião, entrando na parte dos atores, entrando na parte do desenvolvimento de cada personagem, eu amei os médicos. A gente tentou falar com o médico local por dias, mas ainda nada. É como se o Vilaria já fosse fantasma. Estranho. Os três médicos, eles têm um desenvolvimento muito bom durante toda a temporada. O Enzo, ele se destaca não muito no começo, mas com o decorrer da temporada, ele realmente ganha um propósito e uma força maior. O Damião, ele consegue ser perfeito do começo ao fim, até porque ele representa o carioca, né? E carioca, que é carioca, tem que reconhecer outro carioca. Brincadeiras à parte, o Damião, ele realmente se faz um desenvolvimento muito gostoso nessa série. E a Lúcia, ela, que é interpretada pela Paloma, ela é uma personagem que é uma coringa. Ela, muitas vezes, nos deixa, assim, sem saber de que lado ela realmente está. Se ela realmente está para o lado da ciência, querendo levar o medicamento, ou se ela realmente quer conhecer esse novo varejo e saber sobre essa medicina alternativa que eles promovem. Te alertei tantas vezes. O que eu estou perdendo nessa história aqui? A verdade é que boa parte da série, ela gira em torno de religião, mas não uma religião escrita, assim, descarada. Nós somos da religião tal. O que dá a entender a série é que tudo não se passa de uma seita onde há um escolhido, que esse escolhido, ele promove a cura das pessoas. Enfim, é algo que ainda fica muito, assim, impalpável. Você não tem o que dizer. É uma crença, é uma religião, é um culto, é uma seita. É uma série que deixa muitas dúvidas. Mas apesar, assim, de não haver essa religião pré-estabelecida, existe toda uma cultura demonstrada. E realmente, o figurino utilizado durante a série, ele relembra muitas religiões, ele faz uma menção muito maravilhosa. E é uma homenagem não só em religião, mas também em termos de fotografia, mostra imagens do rio e tem uma riqueza de imagens muito forte. O tramo em si, ele consegue te conquistar mais os fundamentos, os elementos que seriam necessários para te fazer cativar e querer saber, acabam se perdendo no decorrer do tempo. É claro que a série termina com um gancho muito gostoso, com a possibilidade de uma segunda temporada, mas ainda não sabemos se a série vai ser renovada. O que acontece é que essa série, ela realmente veio com uma função de mostrar uma região, acabou se perdendo um pouco por outros tipos de pensamento e não ficou mostrando realmente a realidade deles. Claro, mostra algumas realidades das cidades mais inalcançáveis, mostra muito os rios, a riqueza de fauna, de animais, porém ela peca muito quando a questão é religião. Bendito seja o escolhido! Bendito seja o escolhido! Bendito seja o escolhido! Bendito seja o escolhido! O que? O que eu vou investigar? Não sei se foi essa a intenção dos produtores, não sei se realmente está de acordo com o que estava previsto para essa série alcançar, mas deixou um pouco a desejar, porque a gente esperava muito mais da cultura local. É claro que tem muitas coisas que mostram, tem os índios até que aparecem, mas a cultura local eu acho que ela ficou um pouco abafada devido à necessidade de desenvolver um trama para poder prender a atenção. Realmente o trama prende a atenção, ele acaba sendo o que te motiva a assistir para poder saber se os médicos vão ou não conseguir vacinar as pessoas, ou então sair daquele lugar. Mas é uma série com muitas falhas técnicas. Falhas técnicas que eu digo não de roteiro, não de imagens. As imagens são boas, a fotografia é perfeita, o roteiro ele até consegue te cativar, manter o mistério, mas existe uma necessidade de cultura que não foi saciada. Essa é minha opinião, eu deixo bem claro. Então, o Escolhido é uma série curiosa? É uma série curiosa, é uma série que realmente levanta o questionamento ciência versus crença. Senhor, por favor. Se formos levar em conta tudo o que a sinopse da série diz, ela realmente conclui o seu pensamento. Mas, infelizmente, por ser uma série nacional, por ser uma série brasileira, nós esperávamos muito mais da cultura brasileira nela e não de algo tão misturado, tão mistificado da forma que foi. Mas, apesar disso, eu espero que tenha uma segunda temporada e que possa trazer também a realidade dessas pessoas que necessitam de atendimento médico e que muitas vezes acabam não tendo acesso. Ou que têm acesso, mas, infelizmente, por certas crenças, certos pensamentos, acabam não aderindo à medicina por questões de fé. Eu acho que até é um ponto relevante, mas é um ponto muito polêmico a ser tratado. É uma série polêmica? Não tanto. Mas é uma série que vale a pena ser assistida. Eu espero que tenha uma segunda temporada, porque acredito que tenha muitas coisas que podem ser explicadas, que podem ser melhoradas e que vão realmente atingir o ápice e trazer aí essa necessidade cultural que nós brasileiros e que todo mundo precisa assistir. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de curtir o vídeo, não deixe de seguir o nosso canal, principalmente meu canal, e acionar o sino para ficar por dentro de todo o conteúdo novo que chega por aqui. Beijo, meus amores, e até a próxima série. Tchau, tchau.